Cheguei, lindeusas da minha vida! Acorda, menina! Acorda, menino! Como diz Ana Maria Braga! Olha só, hoje tem um vídeo super incrível pra você. Muitas vezes, com mais de a gente tem as coisas na geladeira e deixa estragar, não é verdade? Por não saber inúmeros benefícios que aquele leguminho tem, que aquela comidinha boa tem, não é verdade? Compra ali, compra um pouquinho a mais, faz uma receita e aí, ó, já descarta. Nananina, não! Aqui no Coisas de Filó, o sistema é bruto, viu? Aqui você ou aprende, ou aprende todos os benefícios das comidinhas, dos legumes, das verduras, né? Como se diz, das carnes, de tudo que faz bem pra gente. Olha só, o vídeo está incrível, porque se tu jogava berinjela ou se tu não tem na sua geladeira, tu vai comprar. É hoje, vice? Porque os benefícios da berinjela são incríveis! Olha só, já enche de like, já se inscreva no canal, já ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz. Olha, com mais de compário, mas pra receber os meus vídeos todos os dias, é preciso estar inscrito e, ó, com o sininho ativado e selecionar receber todas as notificações, porque senão o YouTube não te manda os meus vídeos todos os dias e o canal está recheadíssimo de receitas e dicas incríveis pra você. Olha só, filó, mas será que é verdade que a água da berinjela emagrece? Olha isso, gente! Olha que fácil! Todos os dias você pode pegar um litro de água, cortar uma berinjela, higienizar ela primeiro, lavar, mas cortar ela em fatias assim, ó, de rodelas e deixar de manhã, deixe lá na porta da sua geladeira ou pode deixar fora da sua geladeira e beber ao longo do dia. Já vou te dizer todos os benefícios que ela tem e tu vai correr e comprar agora. Olha só, ela é poderosa. Por quê? Porque ela é um poderoso antioxidante que ajuda aí a retardar o nosso envelhecimento naturalmente. Ela melhora a saúde do cérebro, anda com o seu cérebro preguiçoso. Ih, filó, eu tenho que anotar tudo, deixar na porta da geladeira, eu esqueço das coisas. Olha só, amiga, tu tá comendo pouca berinjela, viu? Como dizia minha mãe, tem que orar mais e comer direito, viu? Se vigiar mais. Coma berinjela porque ela melhora a saúde do seu cérebro. Olha só, atua na saúde cardiovascular, toc, 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 dos nossos corações. A berinjela é muito benéfica para a saúde do seu coração, a saúde cardiovascular. Olha só, ela contém vitaminas e minerais que melhoram nossa energia. Anda com pouca energia, tá baixinha, baixinha. E o humor também anda muito ruimzinho de humor. Coma berinjela. Ela emagrece, é isso mesmo. É rica em fibras. Essa é uma da, como se diz, dos motivos dela emagrecer. Por ela ser rica em fibras e ajuda no bom funcionamento do seu intestino. Você sabia que se você estiver na luta aí para emagrecer e o seu intestino estiver muito preguiçoso e não estiver funcionando, isso aí atrapalha no seu emagrecimento? Para um bom emagrecimento, você precisa estar com o seu intestino, ó, tudo ok. E a berinjela te ajuda demais nisso por ser rica em fibras. Olha só, ela é fonte de cálcio, magnésio e potássio. Filó da senhora, eu não sabia, eu estou com falta de cálcio. Corre lá e compra a berinjela agora. A presença de vitamina C é um dos nutrientes que ajudam a manter a pele macia e saudável. E nem te conto, tem vitamina C na berinjela também. E lá da senhora, mas ela é muito boa para lá de Bocô, Madi. Tu não sabia? Pois está sabendo agora. Olha só, atua na prevenção de diversos tipos de cânceres. Olha só, preste atenção, coma gente, compre, consuma, porque realmente ela é muito benéfica para a nossa saúde. Eu vou até tomar um golinho dessa água aqui, ó. Ela vai ficando assim, com uma corzinha assim, meio que de, parece cor de vinagre. Olha só como ela vai pigmentando, soltando todos os seus nutrientes na água. Deixa eu beber também. Pode fazer aí de manhã e beber ao longo do dia, todos os dias. E também pode fazer ela em saladinha, tá? Só não vai fazer, frita, mas faça no forno, com azeitinho, temperinho, é muito bom. Deixa eu beber o meu, que eu também sou filho de Deus, visse? Ei, tia mundo bom, ei, tia coisa boa. Com a de vai correr e comprar berinjela? Corre, compadre, pega as promoções que tem nos mercados de quarta-feira. Olha só, compartilha agora no seu Facebook. Compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp. Amiga, não esqueça de correr lá no meu Instagram agora. Corre, com a de coisas de filó oficial. Coisas de filó oficial, só está faltando você. Não se esqueça também, deixa eu lhe contar. Não se esqueça de me dizer de onde tu tá me assistindo, porque eu quero sempre te conhecer melhor e saber da sua vida também, visse? Filó do céu. E aí, se gostou, enche de like, se inscreva, ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz. E não se esqueça que esse canal, aqui, Coisas de Filó, foi feito com muito amor e carinho pra vocês, visse? Olha, mas o cheiro, um cheiro com mágica, um cheiro bem gostoso da filó. Eu amo vocês demais da conta. E gratidão pelo carinho que vocês dedicam a mim. Vocês são muito especiais na minha vida. Se gostou, compartilhe agora. Bye!